Aviões-bombardeiros russos e chineses realizaram uma patrulha conjunta na convergência dos continentes asiático e americano, perto do Alasca. O Ministério de Defesa russo relatou nesta quinta-feira que o exercício nos mares de Chukchi, Bering, e no Pacífico Norte durou cinco horas. A instituição informou que durante o voo as tripulações russa e chinesa trabalharam em questões relacionadas, cooperando em todas as fases da patrulha aérea. Por sua vez, a China afirmou que as manobras não se destinavam a terceiros, e declarou que não tem nada a ver com a atual situação internacional e regional. O Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, organização conjunta do Canadá e dos Estados Unidos, indicou que os aviões foram detectados e interceptados. E acrescentou que os bombardeiros não entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá, e sua atividade não foi considerada uma ameaça. Moscou e Pequim, aliados contra o Ocidente, realizam frequentemente este tipo de exercícios em outros conjuntos, em outras partes do Pacífico. Música